Música 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 Atenção, pessoal, para a assistência médica, eu libero um pouco, o irmãozinho de soco. Aqui é a mão que eu libero, ok? Não vocês arraixarem aí. Temos lá uma assistência médica, deixa eu ver meu Deus, é, Gilberlano, atenção Gilberlano, é uma assistência médica na pista, é sério, se for para parar ou não, vamos lá. E eu estou de forma aqui, hein? Vai eu encerrar o trono, a mãozinha, a mãozinha da O.K. novamente, assistência médica, está lá tomando cuidado, Gilberlano, para você, Gilberlano. E aí, o ministro do Prova e Mal, está lá no tritor, ok? O tritor do Prova e Mal, não vai fazer a assistência médica, é um maio, não marca na pista. Olha Gilberlano, bate rápido, tirou marca na pista. A missa está aqui? Vai! É isso? Longe, mano! Continua! Conseguiu? Bora lá! Já está lá, a pessoa está segura fazer o todo Uma panada A primeira motora A primeira motora A primeira motora É a segunda motora Com a bandeira amarela A primeira motora A primeira motora A categoria open Segue ali porém O Zermato Cuidado! Zermato está tudo ok Ok, recado! Ok! Olha, a maldita aqui Perdão que estou percebendo que estou percebendo a prova Deve ter um pouco de batalha Beleza, muito bom! Tudo ok! A segunda motora é a primeira motora Foca, o abenço, o abenço, o abenço Coraz, o abenço, o abenço, o abenço, o abenço derrota, o robô O emprego, o troco O abenço do do Corocado, o Amaral não tem esse Adriano O Manuel Alceesco O bom é o sete, maçaneiro, elogiando as coisas do meu carro. Hoje, depois de enganchar que teve rampa, que é isso, a recuperação, é a categoria 11. Um abraço para o meu baralho. 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 Um abraço para a categoria 11. Um abraço para o meu baralho. Depois de sair, da obra, vem a Nacional Aradouca. Olha aqui, o boy aqui tentando se livrar para ir para a quinta de locação Enquanto o Marcelo nojando as peças, tentando pegar o bode E a passagem aqui vai ser Uma outra passagem do Marcelo, agora o boy Vai ter que tomar um serviço cuidado Porque o Marcelo está pronto, vamos ver Poupa, poupa Marcelo, número 12 Para a carreira do supercofim É que o São Luís não largou bem É que o São Luís não largou bem Não é, Mário? Mas o tomou o bode Mas ele foi a boa prova de recuperação do Marcelo Veio de carro, foi largada Agora o lindo colocar o Brasil Lojão da Peça Certa E o boy apresenta o som que já ultrapassa novamente O Gabriel Kroos está ali Só Olhando a corrida e colocando o processo do Brasil Foi a campanha de rir É o líder absoluto Está tranquilo Ele aqui para cima, só volta No valor é o quarto Boa prova para o Poder Já poupa o equipamento A participação que é de menino da volta Aqui o pega pela quinta colocação Entre o boy Marcelo Marcelo e Ricos Ele quer a calação 4-1 Certa, vamos 5-6 Os anil do franque O motocentro atival Jogou o segundo Mano com a batalha É o pódio até o momento É o pódio até o momento Entre os 5 primeiros no lugar O motocentro é o quarto Os anil já veio ali abrir Para receber a quadriculada O majorista Não perde mais Já vem para receber a quadriculada Para ele Os anil do É campeão da Open Nacional Agradece os senos Parabéns Os anil do chico E o maior O terceiro rodo Os motocentros E os anil do franque Na quarta, quinta colocação Marcelo Henrique é o quinto Ele vem de oito para quinto Olha o sexto Quando o quadro vai finalizar O quinto O quinto O anil do franque O anil do franque Ele vem na quarta colocação Vamos ver quem é o quinto Aparece ali na reta principal Marcelo Henrique É o quinto Colocado O boy É o top 6 Na sétima colocação Adriano Moço Oitavo é o Manuel Parabéns Vem agora Nacional Amado Vem agora